Pois é, amados amigos, eu vim a caráter aqui para falar com vocês, em nome de nós todos. Nós gostamos muito do futebol, nós gostamos muito das camisas amarelas com verde, realmente o ópio do povo é uma energia, uma energia livre, uma energia funesta, às vezes, pelas suas consequências, na medida que os povos estão se tornando cada vez mais tensos, as circunstâncias estão se tornando cada vez mais difíceis, né? Eu hoje vim aqui em nosso nome para falar para vocês a respeito da lei da atração dos corpos. Não é verdade? Realmente parece piada, né? Mas existe uma coisa na natureza, assim, que um corpo atrai o outro. Nós estamos presos à terra porque a terra nos atrai e da mesma forma nós atraímos a terra na nossa direção. É que a nossa massa é muito pequena em comparação com a massa da Terra, né? A Terra é pesadíssima e, mesmo assim, parece que 60 mil vezes menor do que o Sol ou alguma coisa por aí. O Sol é realmente muito maior e, mesmo assim, é uma estrela medíocre, né? É uma estrelinha comparada com outras que são milhares de vezes até maiores do que o Sol, para você ver como o Universo é fantástico, não é verdade? Na realidade, eu vim aqui para não falar de nada em especial. Só para deixar claro, entende que essa instância chamada Brasil é só um pedaço do Universo Global do mundo. na verdade, a gente gostaria, pelo menos muitos de nós gostaríamos que o mundo fosse unificado, fosse um só, um só governo mundial, por exemplo, em vez de centenas de países, dezenas e dezenas e dezenas de países, a maioria desses países dispendendo a maior parte das suas granas com com armamentos bélicos. Parece que, no ano passado, foram 700 trilhões de dólares o gasto mundial de armamento. É uma indústria fabulosa, é grana adoidado para tudo quanto é lado. Eles têm grandes interesses por trás de tudo isso. Na realidade, é a indústria da guerra. Mas, na realidade, nós não viemos para falar de coisas funestas, nós viemos para falar de futebol, que o futebol é o ópio do povo. O futebol, entende, é um alento para os corações apaixonados, para os corações desalentados, entende, das pessoas preocupadas com o preço da alimentação, com o preço da cesta básica, com o preço do pão, com o preço do pão nosso de cada dia, com o preço do pão integral, com o preço do nosso caviar, nosso de todo dia, ou para quem não pode comer caviar, comer peixe podre mesmo, ou então lata de sardinha, não é verdade? Mas, então, para um povo tão triste como o nosso, entende, que luta tanto para comprar uma dúzia de pacotes de macarrão por mês para poder alimentar a sua família. Então, quando realmente faz-se a Copa do Mundo e investe-se trilhões para esses estádios, afinal de contas, nós devemos lembrar que se o futebol é o tal do ópio do povo, esses estádios devem ser construídos, deviam construir mais 45, um inclusive em cima da casa da... da casa da... não, não vamos construir estádio de futebol em cima da casa de ninguém, vamos só construir perto da... perto da casa da presidente, perto da casa do ex-presidente Lula, outro perto da casa do excelentíssimo senhor José Dirceu, outro perto da casa da Ana Cláudia Fortunato, que é minha amiga pessoal, que eu adoro ela, chamei de Suda. E nós devíamos ter pelo menos mais 45 estádios, porque afinal de contas, o futebol é a alegria do povo. Assim como dizem que Jesus é a alegria dos homens, o futebol é a alegria do povo. É uma coisa assim, quase que... é um assunto de primeira importância, porque é justamente como disse a senhora Sergina Mello, doutora Sergina Mello, excelentíssima juiz de direito do Rio de Janeiro, desembargadora de justiça, que residia em Cabo Frio e faleceu no Rio de Janeiro, ela sempre dizia, entende, que esse daqui é realmente um país que merece, merece a nossa atenção, aliás, merece a atenção mundial. Não desprezo, merece atenção, realmente. E ela dizia coisas admiráveis, entende, da nossa herança cultural, entende? E uma das coisas que ela dizia que, por exemplo, você vai ver, por coincidência, é exatamente quando tiver um dos principais jogos do Brasil, como, por exemplo, aconteceu com o Brasil e Coreia, que eu estava morando temporariamente, assim, numa comunidade, junto com o Marcos Trevisan e o Matheus Carvalho, lá em São Paulo. Foi uma coisa fantástica, o que a gente berrava nos gols do Brasil, porque o futebol é a alegria do povo, é a nossa alegria, é uma coisa tão fantástica, você grita gol, quando alguém chuta em gol, e você até esquece, entende, se ele está ganhando 10 mil reais a mais por cada gol, que não interessa, entende, os trustes, não interessa os porquês, o que interessa é que o futebol é a alegria do povo. E, então, o que importa, entende? Se subiram o preço do pão, o preço do macarrão, o preço de uma série de congêneres, uma série de gêneros alimentícios e uma série de taxas e impostos foram, isso eu não sei se foram realizadas, isso eu estou inferindo, mas que o preço de uma série de produtos alimentícios foi majorada exatamente quando nós estávamos todos voltados para a televisão, prestando atenção nesses gols dos nossos valorosos e intrépidos jogadores de futebol, porque o futebol é a alegria do povo, tem muita gente que realmente, nós estamos crescendo em consciência, tem gente que não está gostando, eu não sei porquê, coitados, entende, tem que construir esses estádios, entende, tem que construir mais 100 estádios, entende, podemos, entende, pegar e esvaziar completamente os cofres públicos em dois setores, um, construir estádios de futebol, outro, dar todo o dinheiro disponível, entende, para deputados, senadores, vereadores, todo mundo, entende, todo mundo tem que ganhar. Agora, uma coisa que eu acho que realmente as pessoas deveriam ganhar é policial, entende, eu não sei como é que policial não ganha, entende, tanto quanto um deputado, por exemplo, porque nós precisamos muito mais de policiais, entende, do que deputados, entende, falando muitas vezes coisas que, para quê? Para que isso? Para que 25, 30 mil reais, entende, para um deputado falar coisas que, por exemplo, na Suécia, tem um filme na YouTube, eu não estou falando nada demais, eu não estou falando com ódio no coração, pelo contrário, estou falando com o coração puro, imaculado, e eu não sou imaculado a Conceição, eu sou imaculado Tasa agora, entende, eu estou falando do fundo do meu coração, entende, não vejo necessidade, entende, de despender os cofres públicos com milhares de reais, para quê? Para esse pessoal pegar jatinho e passar o carnaval em Fortaleza com a família? É para isso? Ou para quê? Para levar deputado para lá e para cá? Vai a pé, faça como eu, vai a pé, anda de bicicleta, deputado na Suécia, ganha salário mínimo e mora de aluguel, e paga aluguel, e ganha salário mínimo, nós não somos um país ainda, nós somos um lixo, entende, é um lixo o que nós ainda somos, comparados, entende, com europeus, eu tive 11 anos na Alemanha, Holanda e Bélgica, entende, eles realmente, realmente se preocupam com seguir os interesses do povo, eles fazem plebiscitos, entende, por exemplo, vamos fazer um plebiscito brasileiro, de ponta a ponta, voto mesmo, e voto sem fraude, voto fiscalizado, entende, quanto é em cifras, votar cédula 1, cédula 2, 3, 4, 5, votar 5 valores, por exemplo, deputado devia ganhar mil reais, deputado devia ganhar 3 mil reais, deputado devia ganhar 5 mil reais, deputado devia ganhar 10 mil reais, deputado devia ganhar 20 mil reais, e deputado devia ganhar 60 mil reais, a gente bota esses e vamos fazer uma enquete pública, vamos fazer uma, vamos seguir o interesse do povo, entende, o povo vai discernir quanto vale em média o trabalho de um deputado, só isso, o que eu tô falando demais? Eu não tô falando pra agredir, eu tô falando da pureza do meu coração, do fundo do meu coração, eu não sei se há necessidade, entende, tem gente que acha que acredita que há necessidade, eu não sei porque um psicólogo, por exemplo, como eu, não ganha nada, entende, eu não gosto de atender, eu não me sinto são o suficiente pra atender pessoas, como músico, entende, como músico, meu pai, maestro Valdemiro Lenk, trabalhou muito pra uma dupla chamada Chitãozinho e Chororó, minha irmã, que é quase uma mãe postiça pra mim, ela diz que um dos dois é um tremendo de um antipático, que ela não suporta o cara, isso é lá minha irmã, eu não conheço os dois, não tenho nada a ver com isso, o que eu tenho a ver é que eles devem estar com muita grana e eu não tenho, entende, tem muita gente que não tem cultura, mas eles apelidaram isso de música de raiz e estão ganhando uma fortuna, eu tava na Abramos, que é a minha sociedade querida, um abraço pra vocês da Abramos, é a minha sociedade querida de direito autoral, eu tava sentado ali, o Fernando, que é um dos diretores da Abramos, ele ficou com os olhos esbugalhados, pegando o telefone, ele ficou surpreso, quase com lágrima nos olhos de alegria, com as lágrimas de um outro cara, que é um nordestino que faz música de raiz, eu não tenho nada contra, não tem problema, e ele tava chorando que no programa da Hebe Camargo entrou uma música dele na introdução e fechamento da música da Hebe Camargo, e ele falou, eu fui lá seguir a recomendação de vocês, fui vendo os meus créditos retidos, tinha 120 mil reais, vou comprar minha casinha, muito que bem, eu acho que todo brasileiro devia ganhar 120 mil reais, a minha empregada Shirley, entende, não tem com o que sustentar os filhos, de vez em quando, eu não tenho de vez em quando com o que sustentar essa casa, de vez em quando, entende, eu conheço gente que mora aqui, desculpa ter falado nomes, mas ela sabe que é com muito carinho que eu digo isso, porque problema todo mundo tem, eu conheço diversas pessoas que não tem 120 mil reais pra, 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 e eu também não sou comunista, entende, a não ser espiritualmente comunista, eu acho que sim, fisicamente não, as pessoas são diferentes, tem gente que sabe fazer grana, e tem gente que não sabe fazer dinheiro, eu, por exemplo, não sei fazer dinheiro, além do que eu não tenho máquina pra me imprimir nota de 100 reais, eu adoraria ter uma, contanto que fosse legal, eu não suporto fazer coisas ilegais, por uma questão de bom senso e porque meu mestre Oxo sugere que é tudo uma grande palhaçada, aquilo que é ilegal é um jogo, aquilo que é legal é outro jogo, mas entre o legal e o ilegal ficamos com o legal, eu prefiro seguir o mestre Oxo dizendo que é melhor a gente ficar com o legal, mas é tudo uma palhaçada, é tudo um grande jogo, vamos parar por aqui, depois a gente continua, muito obrigado pela sua atenção, adorei!